FACE IN YOUR FACE Aqui, aqui é um pouco diferente do setor do IML, tá? Nós conseguimos no IML colocar o sistema de plantão, 24 por 72. Mas o pessoal da criminalística, não. Eles é expediente, mas sobre aviso. Então, eles têm que cumprir ou seis horas direto ou oito horas com intervalo de almoço. E mais ainda, para fechar as horas do mês, eles ainda fazem a escala do sobre aviso. O que é o sobre aviso? Não dá para deixar a polícia científica sem ninguém para atender o corrente de madrugada. Até porque a maioria das ocorrentes são de madrugada, né? Verdade. Então, eles giram uma escala em que todo dia um auxiliar e um perito ficam de sobre aviso. Então, tem o celular do auxiliar e tem o celular do perito, né? Então, o auxiliar ao estar no expediente, né? Ele leva o celular para casa e fica aguardando o chamado. Até que chegue no dia seguinte e ele passe o bastão, né? Passe o celular para o próximo colega para que vai assumir o sobre aviso dali para frente. E o sobre aviso, a contagem das horas, que é um pouco complicado. A cada hora de sobre aviso, só aproveita na folha ponto 15 minutos. 15 minutos. Um quarto de hora, né? Então, assim, levei o celular para casa no sobre aviso. Ninguém me chamou, porque não deu ocorrência aquela noite ou o perito foi sozinho e não quis chamar o auxiliar. Beleza. Daquelas todas as horas que você ficou à disposição, só conta um quarto do tempo. Agora, fui para casa. As duas da manhã deu ocorrência. Beleza. Todo o teu período de ocorrência, digamos que a ocorrência demorou duas horas. Então, das duas horas até as quatro horas, tu ficou em ocorrência. Aí conta a hora cheia. Então, tu ficaria, né? Do final do expediente, das seis da tarde até as duas da manhã, no sobre aviso, contando um quarto de hora. Das duas às quatro, que é o período que você está na ocorrência, conta a hora cheia, duas horas. Largou a ocorrência, voltou para o sobre aviso. Aí, até tu passar o celular de volta, conta um quarto de hora. É verdade. Para somar, né? Porque você tem que fechar uma quantidade de x de horas por mês na folha ponto, né? É verdade. Então, aqui no Lades é assim, tá? Aqui no Lades é assim. Só o setor do INL que consegue plantão. Isso. Então, também respondendo a Matheus, é expediente e sobre aviso. O INL aqui de Lades é que faz plantão 24 por 72. O INL. Aham. Legal, né? O INFL. O INL. 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 Tchau, tchau.